E aí Elias na área, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, galera, eu tô indo ali num evento de pipa top, top, vou gravar muito conteúdo pra vocês hoje ali, tá encostando aqui, ó, Tereze Guizera, guizadinha, cê é louco, maluco, é brabo nos vídeos, hein, galera, e eu tô indo agora buscar uns pipa, galera, vou gravar bastante conteúdo lá pra vocês, mas eu estou sem pipa aqui no carro, na verdade eu tenho alguns, e aí eu vou tá indo até lá, comprando uns pipas, vai acompanhando aí, daquele jeito, e se gostar, deixa o like, comenta e compartilha. Aí galera, essa é a rua mais famosa daqui de Suzana, ó, a rua onde tudo acontece, aqui o bagulho é louco, hein, galera, aqui o bagulho é louco, hein, cê tá doido, cê tá doido, aqui é top, mano, tubi lá pra loja, ver o que que vai pegar lá, ó, capivara já com som, Ó os marrecos, ó os marrecos, ó os marrecos aí, galera, ó, ó, só relógio, hoje é só lapada, filho, só lapada, ixi, tá osso? Esse cara encostando aí, ó, só os marrecos, ó, hoje o bicho tá pocando aqui, hein, galera, ó, tá pocando demais, 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 ó, só os marrecos aí, ó, só os marrecos, só os marrecos aí, galera, ó, só o marreco, ó, só o marreco, Só o marreco, só o marreco, só o marreco, aí, ó, pocando, galera, ó, aí, ó, ó, o Chino aí, ó, e aí, Chino, pegar uns pipa ali no mundo e já volto aí, ó, beleza? Tá, entendeu? Outro marrequinho aqui, ó, você é louco, esse já é conhecido do canal, hein, galera, ó, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Olha lá, X1 hoje, X1, aproveita, ó, tá gravando, X1 aí, galera, buscar uns pipa ali, é ruim, hein, fi. Aqui, ó, tem uns marrequinhos aqui também, ó Ó o Boca de 09, ó o Boca de 09 Aí representa no relo, hein, galera Ó, o bicho representa demais, ó Você é doido? Vou pegar uns pipa ali no muxo, ali Tá cheio de coisa aqui, vi Dá pro Elias aí, ó Dá pro Elias chegar um relo? Entra lá atrás, né? É o Fiote? Não é não, né? É, mas acho que ele não vai encostar com ela hoje, não Né ele não, porra, da vermelha Já volta aí, já E aí, Vi, beleza? Tudo bem? Ô, Vi, tudo bem? Eu tô, mandei, mandei Opa, e aí, rapaziada? Muxo! Opa O que é isso na cabeça? Isso é, minha fé, men, trabalha, fi Trabalhando O Boca de 09 disse que vai te ver, aí, ó Aí, galera, tem pipa aqui, hein, mano Pode chamar a mensagem, porque tinha gente aqui perguntando E aí Do porinho? Pode ser ouro? Eu sou mesmo, aí você vai acusar o mundo Isso, você vai me dar a carta Isso, você vai me dar a carta mesmo, cara Isso é o que vai me cortar tudo Esse aqui sim, aí você não tem O eixo lá Vamos lá, o Gabriel Não vai te dar a carta Tá fofo, João, apresentar Nós vai mandar a busca aí, hein É, William Chocão, vem porrelo, fiote Vem porrelo Vem porrelo Vem porrelo, Chilo Sai fora, sai fora Aí sim, hein, Chilo Deitão de cavalo Deitão de cavalo Coitado, tamo Também tá fofo Bora Bora É, Gordinha, choca a mãe Ah, pô, tem muita gente ali Tô indo, tá bom? Né, se você queria Não, mais ninguém Tá ligado, né? Eu posso armar, Gordinha Olha, será que eles fecham ainda lá? Porque eu soltei com o Nicolas naquele dia? Não, não sei, velho Eles fecham muito daora Pode parar ali também, se quiser Não tá, não tem tanto pipa não, cara Vou fechar aqui, ó Olha o Zagame aí, viado Aê, pode vir reto Ah, tá Acabou, mano Se tiver tem um pouquinho de nada, velho Hoje eu vim pra gravar vídeo Eu não vim pra soltar pipa não, velho Tem que ir na esperança dos caras ter aí Cadê onde a loja do maluco? Lá embaixo Vai lá buscar a cara aí É uma roquinha pra nós Poxa, vai lá, pô Cadê? Quanto que você quer que ela? Não sei não Ó, Calinho, quanto que é roca lá embaixo? Quanto? 3 mil? Olha pra pagar 3 mil se eu faço linha Cê é louco, mano E aí, beleza? De boa? Pô, leva embora aquela porra ali, mano Ih, eu vou levar, pô Cê é louca E aí, Fih? Beleza? De boa E aí, Fih? Beleza? De boa E aí, Fih? Beleza? De boa Acabou, pô Salve É, safada Agora que cumprimento, cê já saiu correndo, cara Beleza? Não tô nada que eu não correguei da porra Galera, eu postei no meu Insta mais cedo O combate aqui, ó A culpa desse combate hoje é minha e do Boca de 09 ali, ó Safado Tava chorando que ia pipa na vila A gente trouxe os pipa pra vila aí, ó E tem uma rapaziada aqui, ó O Gabrielzinho já é conhecido no canal Já tá no relo? Olha lá Diz os caras aqui que compartilhou pra geral E aí, galera? Ó, esse daqui já apareceu também Daqui já tomou vários relo pra mim, hein? Que? Você mesmo? Cadê? Cadê? Vamos ver, vamos ver Cadê? Calma aí Aonde? Peloco Peloco Aí sim Aí, ó Aí sim Beleza, ó Vai ganhar pipa Deixa eu ver aqui Olha lá, Elias, o Tata vindo vai ganhar pipa, ó Quem é Tata, véi? E aí? Suave? De boa? Compartilhou também? Compartilhou nada, véi Tô no celular Aí, galera, ó Pegar um pipa pra molecada aqui, ó Me ajuda aí, ô, Camichu Quebra a linha aí Que dá uns pipa pra cada um aí Aqui, vai então Aqui, sabendo que ia ganhar até um teco de nylon, né? Que isso, ah Lá ele Lá ele Lá ele Eu já falei Bateu a mão no portão da tia lá embaixo Lá e voltou Já sabe, ó Cadê a chilena? Não, não tem chilena Pior que hoje eu não trouxe chilena, mano Ninguém tem chilena hoje, véi A gente pegou aí Só tem com diabela aí, Elias Ixi, véi Eu vou soltar como? Sem a biola Mostra que você compartilhou aí, viado Dá um pipa pra ele, vai Vai logo Dá uma da superpoderosos pra ele também Aí, cara, aí foda, hein Aí, galera, a rapaziada já vai erguer, já vai representar E tem que ir pra ir, ó Daquele jeito Certo, aí E aí, Boca? Não, os caras compartilham o bagulho, né, mano Quem? Os caras ali? Os caras, é A galera é o responsável pelo combate aí, ó É responsável pelo combate Que agitou o combate hoje aí, galera Que negocio? Olha como que tá Olha, deixa eu sair Como que tá colocando isso aqui Que, Caio? Nada, tá enferrujado? Tô zoado com a barriga Ihhh Galera, esse mano Representa demais os rel, hein Cê tá doido Maluco Nossa, olha como que tá essa escola Mano, eu vou pular lá Vou dar uma chefada Cê é doido Cê é doido Ó, te fala aí, Caio, onde? Ó Vou ver uns caras, não sei da onde eles Gostou ali do lado de sua videira ali Nossa, isso é mano Dona em graça Poxa, os caras mandavam ali, eu passava O cara ficou bravo, cara Ai, galera Rasguei o olho de pipa, rasguei o... Vai, fi, vai, vai, vai Vai, fi, vai, vai, vai Olha lá, galera O Renatinho, ó Um dos fundadores do morro Ihhh Só puxar Só puxar Olha lá Vai entrar em ação Renatinho Opa Opa, já tomou? Já Talvez sim Esse é dos nossos, pô Leva lá Leva lá Leva lá Fitch, não é baixo? Não é baixo? Eu acho que tá uns cento eitenta pau Ó Trezentos e cinquenta pau Trezentos e cinquenta pau Vai que nem aquela branca, cê que faz Tem lá Ó Os caras foram pra você pegar mais leve lá, pô Tá foda, né, mano? Os caras foram pra você pegar mais leve lá, mano Esquece, né, velho? Os caras não tá aguentando não, velho Valeu de ser, pô Quando eu venho aqui... Ah, se é louco, cabe mais ruim, eu vou entrar pro time aqui, mano Vem pro carro, pode ir É, não tem jeito, velho Esse cara tá apanhando demais, velho Cê é louco, mano Não, os caras pediu pra vocês pegarem mais leve lá, mano Hoje eu tô ruim Tá ruim Hoje você tá ruim, hein, Tinoel Ô, cê é louco Não, os caras tá ruim demais lá, velho Oi Não aguenta, velho, não aguenta É, galera, o bagulho tá louco aqui, hein Ai, caraca Cê tá doido, velho O combate tá embaçado hoje Pai Pai E aí, China? Só tomar um helo, hein, China E aí, tá gravando, hein? E aí, rapaziada, beleza? E aí, cadê? Nada? Cé louco! Ó o marreco aí, galera. vai lá ruim de elo demais ruim de elo demais nem cadê cortou quanto cortou quanto eu tô com vontade de perder esse meio e não consegue nenhum nenhum e você tá pensa aí sim tá gravando por ninguém tô dando um moleque não roubei ali do do mendigo ali a galera batendo uma bola ali ó vamos ver já parou já e já parou de jogar uma bola já vai levar e aí e aí a escolinha da hora aqui ó aí a galera fala que a noite tem umas lendas aqui mano vocês acham da gente tentar invadir aqui à noite e aí e aí e aí e aí e aí E o relo comendo solta Você é marreco demais hein Fih Você é marreco demais velho Você é louca Só perdendo linha mano Caraca Só mucha mucha Só mucha mucha Regaçando Vai pro maior E aí Fihote, bora? Bora? E o começo? A porra desgraçado Você é louco? Vai bater a cabeça aí ou louco caralho Você é louco? Você é louco, sai mais não velho Já pega uma linha na pescoça? Caralho, vai porra Grava aí, grava aí Vai comprar a gravadora aí Caralho, vai comprar a gravadora aí Viadinho mano Vai, então eu vou fazer Ah não, vai gravar eu aqui de pézinho E aí galera E aí galera Ele ia sempre falar nos vídeos aí Eita porra Olha, nossa velho Quem faz o maior carro pra trás no vídeo dele ia dar 50 reais o pique Será que ainda sei? E o medo de quebrar o pescoço Mãe, não assista esse vídeo Caralho Faz isso não velho Olha essas porra Faz isso não mano Faz isso não Você nem sabe o que fazer Não precisa fazer isso não Nossa, olha ele de jogo Ia puxar dois Caralho, o Fioti tá jovem E o coração? O Fioti tá jovem Eu achei que ia vir um bagafuza Você é doido Olha meu pescoço Nossa, isso aí é um trocado Isso aí é trocado Vai vender pipa Isso aí é trocado Isso aí é um facão Isso aí Isso aí Que medo mano Caralho, saiu um trocado Caralho É nada que eu tô com essa moral toda Isso aqui é pro Du, hein Leque? Aham